A 28ª Vara Cível da capital Infância e Juventude, liderada pela juíza Fátima Pirauá, realiza desde o dia 29 de abril mais uma etapa de audiências concentradas em casas de acolhimento de Maceió. Nesta quarta e quinta, os trabalhos foram realizados na Casa Rubens Colasso. Segundo a magistrada, o objetivo da Força-Tarefa é avaliar os casos de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e analisar a possibilidade de reinseri-los na família natural ou em uma família adotiva. Conseguimos fazer reinserção com duas famílias, uma os próprios pais, que tinham alguns problemas, a gente tentou fortalecer com a rede, essa família, e ontem concedemos a reinserção. Outro com a avó, os pais não tinham condições, mas a avó assumiu a criança. E também concedemos ontem duas guardas provisórias já para adoção. O trabalho é realizado a cada seis meses e segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Nos abrigos, são verificados casos de maus tratos, abandono, situação de risco e negligência. As visitas aos abrigos contam com participação de membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos Conselhos Tutelares e de outras instituições municipais. Ainda temos cinco abrigos, passaremos o mês fazendo essas audiências, e para que essas crianças não fiquem muito tempo no abrigo. Esse é o grande desafio que a gente tem. A mais recente modificação do ECA, a alteração, foi no sentido de diminuir o tempo de acolhimento nessas unidades, nesses abrigos, e esse é o grande desafio. Este psicólogo que trabalha na Casa Rubens Colasso nos contou que a instituição existe desde 1993 e abriga crianças com idades de 0 a 7 anos. Para ele, esta ação da justiça tem sido fundamental para garantir os direitos das crianças. Eles também têm esse respeito de ouvir a criança no lugar onde ela está. Então, eu penso que isso é muito importante para o processo jurídico caminhar melhor.